O que você acha disso tudo, Carol? Aqui nós temos uma revista, muito interessante, é uma revista de ajuda, de alta ajuda, como você bateu o tórax limpinho, sem muitas tetas, é bacana, quando estamos assistindo a dinástica, é só com um pouquinho de teta, não mais que duas, né? Não mais que duas, porque afinal de contas quem tem duas tetas em terra de cego é um vilão, em terra de destetado quem tem uma teta é rei, né? Ô, Rainha, que referência. As duas correm, né? Eu tinha uma ficha de videogame, né? Aí morreu. A ficha da aqui. Ficou só o bagaço da laranja. É um coração? Não, não é um coração, não. Só o coração partido. E ficou lá só o bagaço. É uma ficha lá da FreePlay, né, Ari? Tá achando esse vídeo de um dia. É uma ficha de esperança no meu bolso, não sei como, meu irmão. Aí, ó. Virou três. O que que você tá fazendo? Vou brincar de come-come. É, é o Pac-Man aí, ó. Meu irmão. Bom, acho que seria uma boa, agora, a minha opinião de Hugo sobre o que ele pensa de tudo isso. Pac-Man soltando tirinhos. É, também um joguinho de nave, né? Soltando uns tirinhos. Aqui, ó. Parece um graça nacional, cara. Só que só com uma torre, ó. Que ouro, né, meu irmão? Olha só que maravilha. Tá parecendo... Tá parecendo uma... Se a gente quiser ver jeito aqui, um reprodutor masculino. Eu acho. Ou uma nave. Uma nave espacial, né? É. Cara, aqui vi de mais mongóis que nós estamos fazendo, né, Vi? Deixa eu te falar aí, Hugo. Pra vocês dão uma opinião sobre a cidade. Bom, aqui está o Hugo. Diga, o que você acha da viagem? A viagem realmente tá sendo uma coisa muito engraçada. Eu não contei pra vocês o episódio do homem que ficou preso na banheira. E aí, como é que foi esse? Seguinte. A gente tenta adiantar ficar nas duas últimas botões. Vamos, né? Drota, porta, banheira. Mas o que o primeiro... Digo, o primeiro homem... Entrou na banheira... A gente percebeu que ele estava demorando muito. Daqui a pouco a gente começa a ouvir batidas. Pá, pá, pás, 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 pás. Aí eu ouvi aí pro meu camarada Oscar e disse pra ele. Pô, eu acho que tem alguém preso aí. Aí ele olhou assim, piquinha, cara. Acho que tá trancado, tá trancado por fora. O que eu tô aqui pensando? Vamos abrir? Vamos abrir? A minha bolsa, por favor. Um pressão minutinho. Desculpa, o Manu. É, tá aí. Vamos abrir? Tá, vamos. A gente abriu, Manu. Vamos seguir nos trancar o cara. Mas aí a gente teve uma ideia genial. Qualquer babaca que entrasse no banheiro, ela tá preso. E aí? Entrou o segundo babaca. Aí na hora que entrou eu mandei uma mensagem pra ele. Pô, Pli, ah, 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 não. Ah, manda uma fala aqui, ó. O banheiro tá com a trancinha quebrada. Então qualquer babaca que entrar aqui fica preso. E nisso que eu mandei mensagem pra ela, o cara tava entrando. Fechou. Aí agora eu mandei outro pra ela. Agora mesmo entrou um babaca aqui e tá preso. Vindo ano eu tô abrindo. Mandei a mensagem, o cara tava quase arrombando a porta. Mandei a mensagem e o cabuinho do meu lado falou. Pô, eu abro logo essa porta. Pera aí, deixa eu acabar de mandar mensagem do seu lado. Vocês viram como é que acontecem as coisas aqui no país? As pessoas ficam presas no banheiro por um dos motivos mais engraçados possíveis. É por isso que a gente gosta muito de Belo Horizonte, não é mesmo? Aqui acontece de tudo. E a gente andou bastante e nos perdemos, mas nós jogamos um táxi na rua de cima na que estávamos. Quando descemos e voltamos, claro, confuso pra gente também. E conseguimos chegar a vida aqui no hotel Stonehenge. Cara, eu tô muito feliz com tudo isso. Agora vamos jogar um pouquinho pra animar mais aí. Hoje vamos jogar um pouquinhozinho. Não, velho. E para animar mais ao vivo? Cara, oi? Nunca compre esse colchão. E eu me enfronho. E algum colchão mesmo. Olha, vai rola com aqui. Oi? O que isso tá rolando agora? Olha, meu Deus. Eu vou escolher esse aqui. Ah, meu Deus. Muda a boca, cara. Muda a boca. Muda a boca. Muda a boca. Muda a boca. O que é molequinho de Olinda? Com você, o boneco de Olinda. Tá, né, 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 né. Você sabe por que o gato não arranha-jarra? É porque o leite vovó é o único que tem pastelizadamente um leitinho quente na tafira Chega! Como é que gorda? Olha que porra, ainda tá tocando